O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás encerrou a nona turma do curso de formação em controle interno. O presidente Joaquim de Castro, a superintendente da Escola de Contas, Vivian Morim, auditores de controle externo e os alunos participaram da solenidade. O curso de 80 horas teve 37 alunos de 29 municípios goianos e duas alunas de Cuiabá, no Mato Grosso. Desde a primeira edição, já foram treinados controladores de 187 dos 246 municípios goianos, cobrindo aproximadamente 76% do Estado. As aulas abordaram temas essenciais para a função, como licitações e contratos, atos de pessoal, aposentadorias, pensões, concursos públicos, além de noções de contabilidade e direito administrativo. O Tribunal está no caminho certo, porque o crescimento profissional dos controladores internos vai sempre criar um melhor suporte para os gestores municipais. Esse curso, Lopes, ele tem preparado os controladores internos para exercer suas funções e eu percebo que à medida que as turmas avançam, eles vêm com mais conhecimento, mais dúvida, ou seja, eles estão sabendo aprender e aplicar isso lá no seu trabalho. O Tribunal de Contas quer, na verdade, cada dia mais melhorar a qualidade da gestão pública. E isso, acho que é um objetivo de todos nós, todos nós que somos servidores públicos, nós queremos, na verdade, justamente sermos eficientes naquilo que nós estamos fazendo. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.